Música Ali, a loba da lenda de Cristão de Roma, né? A loba romana Rômulo e Remo Tem um laguinho aqui e algumas espécimes de papiro, né? Uma árvore aqui interessante, ó. Petolaica geóica. Ou é essa aqui, é o ombu. Tem no Brasil também, né? Olha o tamanho da bicha. Impressionante, né? Olha o que dor de vela. Olha os cactos aqui. Uma borboleta bonita. Esses frutinhos do caca você come, sabia? Comeu. Então, a Cíntia tá explicando aqui que o cheiro que a gente sente sempre em Buenos Aires é essa planta aqui, ó. A alfazema. Aqui é o... Jardim das Mariposas. Mariposa aqui, borboleta. É. Né? Olha quantos borboletinhos tem aqui. Essa parte aqui tem alguns cactos realmente impressionantes. Aquele ali é gigantão. Ó, árvore bonita. Poucoctário. Não passar perigo. Eu que não vou tentar entrar aí. Olha. Fútil frutinho. Ali é um co... A Cíntia. É. Cadê Cíntia? Ah! Tá aí, moleque. E aí? Aí, mais um papiro. Fonte bonita, né? Tu tá querendo se molhar, né? Essa menina, Terriva, tem que tomar conta dela. Aqui é um lugar bem bonito mesmo, né? Cheio de banco pra relaxar, né? Vou descansar, né? Tem pessoal olhando. E aí, como é aberto, tem muita gente que para pra fazer uma cestazinha, né? Um descansar, né? Um descansar. Olha aquele rapaz ali, de bobeira. Olha o outro ali. Mas cadê minha mulher? Cíntia, peraí, peraí. Cíntia, não sai daí, Cíntia. Cíntia, pelo amor de Deus, mulher. Tá bom. Quer fazer tudo, Cíntia? Parei pra tirar uma selfie nessas florzinhas. Se elas não forem eu fazer, mas são muito parecidas, gente. Ah, olha ali, ó. Tá vendo? Aí, depois, fala de mim, que eu quero fazer tudo. Olha lá. Olha, tirando um ronco no banco. Olha isso. Tá bom. E aí, Cíntia, onde a gente tá? O museu. Não pode filmar aqui dentro, né? A maioria dos museus não pode. Mas é que a gente tá num jardim, que é no meio da... É no meio do museu. Uma filmada. É bem interessante contar a história da Eva Perun, né? Desde a sua infância até ser presidente da Argentina. É bem interessante mesmo. Né? Com bastante coisa da época, os vestidos dela. Fala um pouco dos vestidos aí, Cíntia. Ela não quer falar... Acabamos de sair do Museu Evita. Estamos agora no jardim japonês. Vamos lá, né? Jardim japonês costuma ser... Bonito. Bonito, não? É. Entramos no jardim japonês. Vamos ver o que esse jardim tem. Um bonsai gigante. Né? Tem o laguinho. Uma musiquinha oriental ao fundo. Vamos já entrar aqui, pra ver o que aqui, né? Tem esse bom aqui. Aqueles negócios... Ah, tem peixe. Tem pombo. Um lugar pra ter pombo. Ah, os peixinhos. Os peixinhos estão sendo criados aqui pra, né? Ficar no lago das famosas carpas. E aqui? Nós estamos aqui na pontezinha. Eu quase caí da ponte. Tem vários níveis, né? Carpona. Pedindo papá. Olha. Vamos ver só. Um sinão japonês aqui. Ih, pato bonito, né? Patão, ó. Ih, tem lá na passagem, ó. O pato, ó. É. Gente, você sabe fazer origami? Origami. Não, eu sei porque eu tô aprendendo. É. Agora faz um desse tamanho aí. Sei não, hein? Olha o tamanho do bicho. Caraca. Como é, Cintia? Ribacujig... Não, pera. Ribacujig... Iumoku. Árvore sobrevivente do Bombardier. Então, amigo Maria, hein? É aquela ali? Ou é essa aqui? Não é essa. Não, aqui é o eucalipto. É, essa folhinha aqui, ó. É essa ali. É, tá ali com a quê? Qual que é? Engraçada. É um bonsaizinho. Ela tem um egomim. Até a sombra dela, ó. Que legal. É engraçado. Essa parte aqui são todas as cerejeiras, né? Aquela que é a tradicional lá do Japão. E aqui tem uma fontezinha, ó. Tem até real ali, Cintia. Tu viu? Tem real aqui. Onde o pessoal joga moeda. Pra, né? Fazendo o desejo. Olha aí. Legal. Continuando. E aqui, Cintia, nós temos os finalistas aí do Campeonato Mundial de Gargarejo. Vamos lá. Quem é que vai ganhar? De um lado, John Smith. Do outro lado, o Anthony Hopkins. Opa! Anthony Hopkins desistiu. Depois de treze... Ah, não vale roubar, não, já. Então, John Smith ganhou depois de trezentos e sessenta e quatro dias fazendo gargarejo. Impressionante. Não tem nada para ajudar para comer. Cintia tentando encantar o pato. Você acha que o pato é pato? Esse é o nome que eu digo. Ah, esse chico. Fazendo o tai-xixu, ó. Por la flor como limpia. Ei, acabou. É, se a gente vai tomar o sorvete, se a gente vai tomar o sorvete de fanta, de colher. E eu... Cofler, bloc. Preferente, eu nunca vi lá. É, de fato. De fata. De fata. Parece uma garrafinha, ó. Olha aqui, ó. Fores bonitas. Tem uma dama aqui. Já identifiquei que tem erro nessa dama aí. A gente está aqui no Museu Nacional de Belas Artes, né? Essa luz é a ordem japonês. Andamos pra caraca, mano. Vimos até coisas interessantes no caminho. Como é que é o nome da flor, hein? Flor... Flor... Florário. 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 Florário, tá no guia. É... Que é uma flor gigantesca de metal, né? Que ela se movimenta. E como é que foi o normal. Durante o dia. Só que é... É um movimento bem lento. Só que o celular deu problema. Consegui fazer mais vídeos. É... O tipo... O cartão corrompeu. Peguei agora o cartão da Cintia. Pra tentar gravar pra ver uma coisa. Acho que perdi até algumas filmagens que eu fiz. Tomara que eu consiga salvar. Mas isso eu só não consegui salvar em casa. Esperando agora o Gui em Português pra entrar no museu. Vamos nessa. E aí... Dentro do Museu de Belas Artes, né? A gente acabou de ter... É uma verdadeira aula aqui com o Gui. Mostrando os principais quadros, né? Que retratam a história da Argentina. Realmente tem com o Gui. Você vê que... O negócio é... Foi pesado aqui. É... Vamos ver o restinho agora, né? Não vou filmar aqui. Porque acho que pega mal filmar tudo. E... Vamos pra casa que hoje não tem mais coisa ainda no museu. Vamos ver se a gente vai lá pro Porto Madreira hoje. Então tá. Então daqui a pouco. E aí? Acho que eu tô na frente. Tudo bem? Aqui a gente tá tentando destificar. Aqui... Como é que o nome da sua? É... Florales, né? Vira pra lá. Tem o... Talvez você consegue... Então a gente... Eu vou virar pra tentar pegar a cujuca. Assim não vai dar uma... Ela tá aqui, ó. É essa. Vê o tamanho desse prédio? É grande pra caramba, ó. Aí ela fica mudando de posição. Como se fosse uma flor mesmo. Abre e fecha também. Abre e fecha. Beleza? A gente acabou de sair ali do... Do museu. E vamos pegar o... O metrô. Aqui de metrô dá pra ir pra tudo quanto é lugar. Chegamos agora em Porto Madreira. É, mozão? E aí? Caminhadinha. Caminhadinha boa. Bateu o recorde hoje, né? Quantos passos? 23 mil. 23 mil passos. Olha. Eu tô ajudando. Olha que maneiro que tem aqui. É um barco, ó. Então a gente vai dar uma rodada nesse cais aí. Né? Olha o que tem de bom. Vamos andar mais, mozão? Bateu o recorde hoje? Em Porto Madeiro. Tô mandando aqui. Tô mandando. Bateu o recorde da Síndia de caminhada. Bonita aquela estrutura. Olha lá. É. É um museu. É o museu do lado. Não, não é um museu não. Vamos lá naquela ponte bonitona lá. E ainda caminhando. Olha que lindo. Que barco lindo ali, ó. Ó. E aí, já cansou? Não. Não. Vai se andar, né? É. Deu uns aqui pra isso, né? Então, vambora. Ela não caça, não caça. Tá voltando pra casa. Cara, tá chovendo muito. Olha aí. Tá com medo até de não ter teto, porque o negócio tá quente. E é isso. Ó. Os carros parados aqui, ó. Cara, tá um dilúvio, bicho. Tá bravo, ó. Olha, não dá pra ver nada na frente, ó. Olha o motociclista aqui. Herói. Esse herói mesmo. Esse herói. Tamo indo aqui, né? Nosso motorista barqueiro. Ó. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL